...isso é uma maneira como eu venho. Bom dia. Bom dia, professor. É que o áudio está meio ruim. Melhorou? Isso, está melhorando um pouco. Está ok, você vai me falando. Você pode falar pelo chat se quiser, para você ficar mais fácil, do jeito que você achar melhor. A maneira como eu pensei o nosso curso é sempre uma maneira de facilitar a vida de vocês. Eu sei que filosofia não é o objetivo de vocês, eu não tenho tempo, inclusive, suficiente para formar especialistas em filosofia ou filosofia da ciência, por exemplo, mas minha função é despertar o interesse de vocês para a disciplina e introduzir alguns conceitos básicos, coisas pequenas mesmo, pontuais. E para isso, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é sempre fazer um curso leve. Vocês me escutam? Eu tenho, sou obrigado por regulamento a cobrar vocês essas matérias, então, tem avaliações e por uma questão de igualdade e isonomia entre vocês, eu faço trabalhos que eu sei que vão nivelar vocês de alguma maneira, né? Ou seja, não é trabalho, não são trabalhos, né? avaliações para reprovar alunos de maneira alguma e nem para botar vocês em um estado de preocupação. Mas são avaliações ou textos que eu pedirei, né? Inclusive, esse fim de semana eu vou fazer o primeiro deles, né? São textos que exigem uma certa dedicação, pelo menos a dedicação de ver as aulas. Eu tenho acompanhado, né? E não é à toa que eu coloco essas aulas no Siga via YouTube, né? Porque eu quero acompanhar mais ou menos quem está assistindo as aulas, né? Por exemplo, as aulas síncronas, elas têm poucos alunos, eu entendo que isso acontece. Quando as aulas ficarem presenciais, infelizmente, vocês não vão ter essa liberdade de não ir em aula, né? Porque tem uma frequência mínima. Mas, quando as aulas voltarem, não vai ter outra opção, vocês vão ter que ir para a aula, né? E eu vejo, assim, que um tanto de liberdade é bom nesse período de pandemia, mas é necessário um pouco de compromisso dessas partes. Por exemplo, aulas quatro ou aulas cinco, que já foram ministradas há mais de uma semana, eu sei que pouquíssimos alunos assistiram. A gente tem quase, mais de 30 alunos e eu digo que nem 10% dos alunos assistiram as aulas gravadas. Então, eu estou fazendo esse aviso aqui, né? Para a Cristiane apenas, que é a única pessoa que tem, e a Ana que tem acompanhado de maneira síncrona. Mas isso vai ser feito no grupo também, né? É necessário que vocês assistam a aula. Então, o meu trabalho, que é um trabalho fácil, se torna difícil se vocês não acompanharem o que eu estou falando. Então, ainda dá tempo, a gente está mais ou menos no começo do curso, tem muitas aulas pela frente. Então, assistam o vídeo, separem uma hora por dia e assistam os vídeos. Não é tão difícil assim, é um vídeo simples, as minhas aulas são simples. E, claro, se tiverem dúvidas ou precisarem de ajuda em algum aspecto, eu vou estar aqui para ajudar sempre, via WhatsApp, via e-mail, ou então, que se quiserem perguntar durante a aula síncrona, eu também vou estar aqui para ajudar. Não tem segredo nisso, entendeu? O que eu estou falando aqui não é algo, digamos, pessoal, contra ninguém. E eu entendo a posição de vocês, mas, infelizmente, a gente está em um período letivo e é obrigatório, no fim das contas, que vocês assistam a aula. e é importante para a formação de vocês também. Então, é o seguinte, na aula passada, já a gente vem, durante todas as nossas aulas, caminhando pouco a pouco para falar de coisas que são práticas no ambiente de vocês, no ambiente da zootecnia, na ciência da vida, a gente pode dizer assim, que estuda seres vivos. Então, a gente começou o nosso curso aprendendo filosofia básica, o que constitui o método filosófico. A gente passou a pensar esse mundo do conhecimento e, no fim das contas, fazer ciência é pensar o conhecimento ou produzir conhecimento. A gente estudou uma corrente filosófica que acredita diretamente não haver possibilidade de ter um conhecimento forte, o conhecimento nesse sentido da certeza das coisas, que era o ceticismo. E, bom, a gente passou a ver alternativas para isso. Tem o cético como aqueles céticos que a gente viu, do estilo do Agripa, irônicos, não acreditam em certeza alguma. Depois, a gente viu correntes racionalistas. O que são correntes racionalistas? Bem-vinda, Thaís. Bom dia. O que são correntes racionalistas? São correntes do pensamento que acreditam que os nossos sentidos, a nossa experiência, não pode fornecer um conhecimento certo. E a gente tem que apelar para a razão. Então, o racionalista que eu escolhi mostrar para vocês foi Descartes. O racionalista, a gente provou algumas verdades cartesianas, a principal delas é o penso, logo existe. Talvez um dos raciocínios mais famosos da história da humanidade. Na outra aula, ou seja, na última aula mesmo, a gente aprendeu um pouco do empirismo. O empirismo é uma corrente filosófica que tem muitas facetas. Algumas correntes empíricas são um pouco mais otimistas, mas a grande maioria delas pregam, em alguma medida, um pouco de ceticismo. Pelo menos um ceticismo em relação à dimensão das coisas que a gente pode conhecer. Um cético, ele teria muita dificuldade de fazer questionamentos sobre, por exemplo, a verdade de eu, nesse momento, estar vendo, observando uma caneta azul que eu seguro em minha mão agora. Sobre isso, ele não seria cético, mas ele seria cético sobre verdades de coisas que eu não posso imediatamente colocar na minha frente e experimentar. Hume costumava dizer que a verdade das coisas eram, mais ou menos, se deterioravam na medida em que você não poderia experimentar. Então, isso é o critério das emoções que ele chama... Só uma observação aqui. aqui, observação, critério da vivacidade. Então, quanto mais tempo ou quanto mais viva era determinada sensação ou determinada experiência, a gente pode dizer assim, quando era mais verdade para você. a realidade de que eu seguro aqui uma caneta azul na minha mão, ela é mais viva e mais verdadeira quanto mais próximo eu estou dessa experiência da caneta. A partir do momento que eu, digamos, boto essa caneta aqui do lado ou eu deixo de ter contato com essa caneta, a vivacidade cai, assim como as nossas memórias tendem a ser um pouco menos vivas com o tempo. Por que eu estou falando isso? Bom, porque os empíricos, os empiristas, no caso, os empiristas, eles são céticos em relação a uma parte do conhecimento. O conhecimento. Eu coloquei aqui para vocês o... Espera aí. Eu coloquei aqui a foto do sol para vocês para lembrar, para vocês lembrarem do exemplo da aula passada sobre o questionamento do Rilmes sobre o sol, se podemos ter certeza, veja, certeza mesmo de que o sol vai nascer amanhã. Bom, a gente viu durante toda a nossa vida que uma vez anoitecendo o sol tende a nascer por volta das seis horas da manhã, um pouco antes, um pouco depois, o sol nasce. Como que a gente justifica essa nossa sensação de que o sol vai nascer amanhã? com base em que? Se a gente não tem a certeza, Rilme fala, a única justificativa para essa sensação de certeza é o hábito. Então, o hábito, o hábito é o que justifica essa nossa certeza de que o sol vai nascer amanhã. Não é um conhecimento em si. Não é um conhecimento em si. É um hábito. ou é um conhecimento do professor também. Acho que encaixa ali. Quem falou? Ana. Ana, o hábito ele é um fruto da experiência, né? Ele é como se fosse um resumo das nossas experiências. O resultado é o hábito. O resultado é o hábito. A gente tem o costume, você pode usar essa palavra também, o costume de que o sol nasceu amanhã. Mas quando a gente está falando em certeza científica, no caso, a gente pode colocar uma observação aqui. Isso contraria a certeza da ciência. Veja, quando vocês vacinaram contra o COVID já, você teria uma grande dificuldade em confiar nessa vacina se tudo que eles te falassem assim, olha, a gente vacinou um monte de pessoas e pelo jeito funciona. Veja, esse tipo de coisa é um tipo de acerção, a gente pode falar, um nível de confiança muito baixo. a ciência quando ela fala em nome digamos da efetividade de um certo remédio, no caso a vacina, ela está falando com um certo grau de certeza. Mesmo que essa certeza não seja efetividade 100%, não precisa ser isso, não precisa ser, esse é um grande dilema das pessoas que estão interpretando essas pesquisas da vacina. não, mas a vacina ela precisa dizer pelo menos que em 98% dos casos houve imunidade. Imunidade. Pronto. Isso daqui, essa estatística no caso, ela é um grau de certeza em relação aos 98%. Entendeu? Um certo grau, uma certeza que a gente chamaria de estatística. Entendeu? Então, o que o Hume forneceu, o hábito, para um cientista, seria algo muito fraco. Seria algo fraco. Mas é a maneira como os empiristas fazem. Quando a gente explica Hume no ramo da filosofia, a gente costuma fazer a diferença sobre a maneira como pessoas adquirem conhecimento sobre plantas no campo, na vida no campo, na roça, por assim dizer. Muitas vezes você conhece pessoas que não têm uma grande formação, uma educação muito aprofundada da coisa, mas eles se acostumaram, por exemplo, a passar babosa em feridas. Por quê? Porque eles viram já, se acostumaram, têm o hábito de ver que aquilo cicatriza mais rápido. A gente hoje sabe por pesquisas, pesquisas científicas, de que a babosa de fato é efetiva para essas coisas. Mas até você digamos, aplicar o método científico de fato, o que aquelas pessoas do campo tinham em relação à babosa era simplesmente um hábito. Não era uma explicação científica do que acontece. Você entende qual é a diferença? Essa diferença é importante. É importante, Ana, em especial porque a época do Hume, como eu ressaltei, era uma época em que a ciência ainda estava nascendo. O nome ciência sequer existia. Tudo que a gente falava da natureza, por exemplo, a física, que foi o berço da ciência moderna, era chamado de filosofia natural. Não se chamava ciência. filosofia filosofia com F filosofia natural. Até hoje, quando vocês se formarem, no caso, se vocês forem buscar um doutorado, vocês vão ganhar o título de PHD, não vão? PHD é uma sigla que significa doutor em filosofia, não importa. Se vocês virarem doutor em zootecnia, vocês vão ganhar esse título aqui. Isso aqui é uma herança histórica do período em que todo o trabalho científico era chamado de filosofia. no caso, filosofia natural era a filosofia que cuidava das coisas do mundo externo. No caso, a física era chamada de filosofia natural. Então, essa época riumiana era uma época que as pessoas, os grandes pensadores, eles estavam interessados em justificar o conhecimento científico. Veja, você tem uma coisa como a física newtoniana, que quer descrever todos os movimentos das coisas materiais. Então, uma bola de bilhar, uma bate na outra e produz o movimento com x metros por segundo. E aqui vai virar uma variação do x metros por segundo. Bom, você não quer que esse conhecimento, que é um conhecimento calculado, uma matemática, envolvida, seja fundamentado pelo hábito, entende? Então, isso era muito pouco, isso era muito pouco, isso preocupava os filósofos que eram filósofos que eram animados ou então admiradores do progresso científico da sua época. Mais uma vez, esse contexto do Hume aqui, o contexto em que Hume vivia, era um contexto renascentista, moderno e luminista. era uma época de florescimento, de grande florescimento do conhecimento humano. Alguns chegam a dizer que essa época, a época iluminista talvez tenha sido a época de melhor e de mais produção de conhecimento humano de todos os tempos, talvez não em números de artigos científicos e tudo mais, mas em termos de admiração e incentivo à produção do conhecimento. Então, o Hume vivia um contexto de grande expectativa para o conhecimento, mas ele tinha essa visão que a gente pode chamar de uma visão quase pessimista do que era o conhecimento. Uma visão quase... Bem-vindo, Lucas. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Então, voltando aqui, a Ana fez um questionamento muito bom. Era muito difícil para as pessoas da época do Hume e outros filósofos aceitarem que essa objeção dele deveria ser a realidade. Entende? As pessoas queriam a ciência. A ciência era uma necessidade. e a gente sabe que hoje, pessoas que vivem no século XXI, a gente sabe que essa batalha, seja lá qual foi, eu ainda vou falar sobre a batalha, é uma batalha que Hume perdeu. Hume tinha objeções céticas em relação ao conhecimento científico, mas hoje a ciência não é baseada no hábito e a gente tende, na maioria das vezes, a confiar no conhecimento científico, no sentido de que ele é uma certeza muito maior do que o hábito. Um filósofo, talvez um dos maiores filósofos de todos os tempos, o nome dele é um alemão, chamado Immanuel Kant, ele escreve sobre a objeção do Hume, um elogio e depois uma espécie de crítica. Eu vou ler aqui para você. O nome do livro é Prolegômenos a toda metafísica futura do Immanuel Kant. Ele fala o seguinte, confesso francamente eu estou falando aqui de um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, Emmanuel Kant. Confesso francamente, foi a advertência de David Hume que há muitos anos interrompeu o meu sono dogmático e deu às minhas investigações no campo da filosofia uma orientação totalmente diversa. Eu estava muito longe de admitir as suas conclusões que resultavam simplesmente dele não ter representado o problema em toda sua amplidão. Amplidão é amplidão e não amplitude porque essa tradução é português de Portugal. Mas de o ter abordado apenas por um lado que se não tiver um conto conjunto nada pode explicar. A gente já vai entender qual é a limitação do pensamento do Hume na visão do Kant. Quando se parte de um pensamento fundamentado embora não pormenorizado que outro nos transmitiu pode esperar-se graças a uma meditação contínua ir mais longe do que o homem sutil a quem se deve a primeira centelha desta luz. No caso o que ele está dizendo a gente pode ir mais longe do que o hábito para justificar o conhecimento científico. E ele fala desde há muito surgiu o hábito de repor novamente velhos conhecimentos usados que se extraem das suas associações primitivas ajustando-lhe desde há muito surgiu o hábito de repor novamente velhos conhecimentos usados que se extraem das suas associações primitivas ajustando-lhe um vestuário sistemático segundo um corte arbitrário mas com novos títulos. a maior parte dos leitores não esperará de antemão outra coisa dessa crítica só que estes prolegômenos no caso essa obra aqui eu estou lendo a introdução levarão a ver que existe uma ciência completamente nova de que ninguém antes teve sequer o pensamento de que mesmo a simples ideia era desconhecida e para o qual de tudo que até agora era dado não podia ser utilizado a não ser a indicação que podiam fornecer as dúvidas de Hume veja Kant ele reconhece que as críticas que vocês aprenderam ao conhecimento de que a gente não pode ter experiência por exemplo do sol nascer sempre então conhecimento científico ele não pode ser universal né Hume pensava Hume a ciência não pode ser universal para Hume ok e é disso que Kant está falando aqui este pressentiu este no caso Hume pressentiu igualmente a possibilidade da ciência formal mas levou o seu barco a fim de pôr em segurança a margem ou seja o sexismo onde talvez fique a podreça ao passo que a mim me interessa fornecer um piloto que segundo os princípios seguros da arte do timoeiro tirados do conhecimento do globo munido de uma carta marítima completa e de uma bússola possa conduzir o barco para onde bem lhe aprover veja essa parte aqui talvez essa frase do Kant né Hume me acordou do sono dogmático e que os céticos eles estacionam o barco do conhecimento na margem do rio para apodrecer são talvez uma das frases mais célebres da história da filosofia é curioso como isso é marcante junto com esses penso logo existo são frases que são marcantes quando a gente fala o curso de filosofia a gente está sempre escutando isso né e qual é a mensagem qual é a mensagem que Kant está passando para Hume falando que o Hume ele desistiu muito cedo de justificar o conhecimento científico em poucas palavras é isso que Kant está dizendo para para Hume se a ciência que no caso para Hume e para Kant é baseado em coisas como a causa e efeito não pode ser generalizada ou não pode ser universal a ciência perderia uma grande uma grande efetividade por que que a gente gosta da ciência por que que a gente acredita em ciência voltando a esse assunto da vacina porque a gente sabe que ela não está falando de uma experiência pequenininha ela está falando de uma coisa que você pode generalizar para muitos casos mais uma vez eu vou insistir nesse exemplo porque eu acho que ele é um exemplo que foi muito discutido hoje em dia a ciência no caso uma vacina desenho aqui no caso uma vacina você confia nela não é porque ela foi aplicada uma vacina como da AstraZeneca você confia nela não é porque ela foi aplicada já pelo menos uma vez em cada habitante da terra sei lá 8 bilhões de pessoas não é por isso e não é nem por isso que eles podem generalizar os testes da vacina eles são testes que são setoriais a gente pode dizer quando são testados em muitas pessoas seria muito 100 mil pessoas mas mesmo sendo testado apenas em 100 mil pessoas a gente acredita que ela tem a efetividade que ela diz ter imunidade em 98% das pessoas porque isso seria que 98 mil pessoas imunizadas desse ponto aqui veja como esse problema da vacina ele se parece com a objeção riumiana eles dão um passo eles dão um passo além e é isso que a gente chama no âmbito filosófico de universalização eles partem disso aqui para dizer que 98% das aplicações serão efetivas isso quer dizer o que? que se vacinar as 8 bilhões de pessoas do mundo 98% delas serão imunizadas veja isso é um salto é desse salto é esse salto aqui do que você sabe do que você testou do que você experimentou para o caso geral opa para o caso geral é isso que riumi questiona riumi fala a gente não pode garantir isso por que não pode? porque a gente não testou porque a gente não tem experiência disso bom Kant no caso ele desafia essa visão riumiana falando que a gente tem sim como encontrar uma certeza tem é uma certeza muito diferente da certeza que eu acredito que vocês têm em mente inclusive para o conhecimento científico mas existe sim como a gente buscar uma justificativa para esse salto uma justificativa diferente do hábito vocês estão entendendo até aqui do que eu estou falando? sim pessoal entendam como a gente tem transitado e caminhado pouco a pouco a entender a cada dia a mais como que a gente chegou na ciência que a gente faz hoje isso não aconteceu do dia para a noite simplesmente não aconteceu do dia para a noite foi um trabalho digamos filósofos e cientistas literalmente morreram na fogueira e suaram e buscaram batalharam a vida toda para a gente ter os princípios do conhecimento que a gente tem hoje os princípios do conhecimento científico e a batalha a discussão entre Hilme e Kant é uma dessas discussões que a gente pode falar que são decisivas para o nascimento do conhecimento científico você pode perguntar isso para qualquer para qualquer cientista ou historiador da ciência que eles vão te confirmar dessa maneira que eu coloquei Kant e esse Kant que a gente conhece ele só existe por causa do Hilme é talvez um dos marcos da filosofia moderna junto com Isaac Newton por exemplo então sem essas reflexões eu arrisco dizer que nós não teríamos a ciência da maneira como a gente tem hoje nem uma ciência respeitada da maneira como a gente tem hoje então a pergunta que o Kant quer responder é a mesma é a mesma questão do Hilme como eu vou colocar entre aspas como podemos saber que o sol nascerá amanhã mas ele não está contente com a justificativa do hábito isso aqui pessoal é óbvio que é um exemplo pitoresco um exemplo simples mas isso pode ser generalizado para o conhecimento científico como no caso da vacina que eu falei para vocês Kant ele tem um grande poder a principal obra do Kant em que ele coloca as principais características a que eu li para vocês foi prolegôminos a toda metafísica futura mas a obra mais famosa dele é a crítica da razão pura razão pura um dos livros de filosofia mais lidos que a gente tem na crítica da razão pura uma característica muito marcante é a capacidade do Hilme de dissecar o problema Hilme ele coloca as coisas de uma maneira muito curiosa para Hilme tudo que a gente tudo diz respeito aos nossos julgamentos julgamentos ou como é comum colocar nas traduções também nossos juízos a maneira como nós avaliamos as coisas esses juízos eles podem ser classificados em relação de várias maneiras em relação deixa eu colocar aqui até um sublinhado que se tem importante em relação a ordem vou colocar assim na ordem da experiência a gente tem os juízos que a gente chama de juízos a posteriori vocês já ouviram falar disso aqui minimamente já o que quer dizer o juízo a posteriori você sabe mais ou menos eu não me recordo não professor mas foi em filosofia que eu vi mesmo no ensino médio perfeito eu explico não tem problema vocês estão vendo a minha câmera aqui vocês sabem me dizer qual é a cor da capinha da minha borracha que eu seguro aqui na minha mão não e agora você sabe me dizer vermelho assim exatamente como que você sabe da cor da minha caneta como que você não sabia e passou a saber eu não sabia porque eu não estava vendo e eu passei a saber porque eu vi exatamente isso então esse isso que a Ana acabou de dizer a borracha que o professor segura tem a capa vermelha é o típico juízo a posteriori por que a gente chama de a posteriori porque você só sabe a verdade sobre a cor da capinha da minha borracha depois que você tem a experiência então a definição precisa disso é são juízos no caso que só sabemos a verdade depois da experiência só depois da experiência a gente sabe a verdade sobre a cor da minha borracha mas veja nem todos os juízos são a posteriori nós temos os juízos a priori a priori quanto é 2 mais 2 4 exatamente você precisou ir sei lá fora da sua casa observar um jardim ou observar o número 2 da natureza para saber que 2 mais 2 é 4 não se você sabe o que é 2 você sabe o que é 1 mais e você sabe digamos já sabe o que é 2 então você sabe que 2 mais 2 é 4 então e você sabe que isso aqui é verdade então os juízos a priori são juízos que nós sabemos a verdade antes da experiência ou sem necessidade da experiência veja como isso aqui é interessante a maneira como Kant coloca isso e realmente se você parar para pensar existem diversas noções geralmente o exemplo de juízo a posteriori que se coloca é o céu peraí esse é o exemplo mais comum o céu é azul geralmente a gente precisa olhar o céu para entender que o céu é azul para saber a verdade da frase o céu é azul você precisa olhar o sol mas para saber 2 mais 2 é igual a 4 você não precisa da experiência se você entende os conceitos da aritmética básica você sabe que 2 mais 2 é igual a 4 simples assim simples assim muitas vezes as pessoas inclusive em relação a matemática nunca fizeram a conta mas se você somar aqui 200 mais 200 peraí aí tá 200 mais 200 você sabe que é 400 mesmo que você nunca tenha feito essa conta seja lá por qual motivo então juízos a priori eles têm essa característica de não precisar da experiência vocês duvidam que existam esses dois tipos de juízo não né é bem evidente que exista esse juízo outra classificação do juízo pessoal ou dos nossos julgamentos é sobre sobre a deixa eu colocar mais embaixo sobre sobre a informação contida sobre a informação contida nos juízos eles podem ser analíticos analíticos ou sintéticos juízos juízos analíticos por definição a gente se for uma definição precisa e difícil a gente fala assim que é a maneira como Kant coloca né juízos cujo o sujeito está contido no predicado essa é a definição kantiana da coisa mas em geral para facilitar a gente coloca assim juízos que não acrescentam informação informação nova um juízo analítico muito comum é o exemplo do Kant inclusive ele coloca que a seguinte frase solteiros são pessoas não casadas digamos assim se você entende a definição de solteiro você imediatamente sabe que são pessoas não casadas vocês concordam com isso? sim então os juízos analíticos para Kant são juízos desse tipo aqui que se você entende o conceito você entende a verdade da frase toda nesse sentido o que ele fala? ele fala que por que que o sujeito está contido no predicado o predicado no caso que seria isso aqui então pessoas não casadas o solteiro está contido aqui dentro nesse sentido entendeu? por isso que a gente fala isso o sujeito está contido no predicado nesse sentido aqui dentro está o solteiro no caso está contido dessa maneira que é a mesma coisa de ser igual solteiro são pessoas não casadas então agora não estou conseguindo ouvir nada está falhando a voz está falhando pessoal pessoal alguém mais me confirma a minha aqui está de boa para mim está tranquilo qual a parte que falhou? está um pouquinho professor eu não estou ouvindo nada se pedir se precisar que eu repita qual a parte que começou a falhar? Geise tenta entrar e sair de novo que eu acho que melhora oi? tenta entrar e sair de novo que eu às vezes melhora tá tá ok quando ela voltar eu repito o juízo pode falar os juízos sintéticos pessoal eles são o tipo de juízo que no caso diferente que voltou Geise você vai me falando se está ruim se melhorou tá tá ok aquela hora que eu tinha entrado também no começo que eu entrei na metade eu não estava ouvindo nada também não estava nem conseguindo falar agora eu consegui estou ouvindo normal tá perfeito tá ok vai me avisando juízos sintéticos pessoal diferente dos juízos analíticos eles são juízos que acrescentam sentam informação nova veja a informação só pra pegar e fazer diretamente a conexão a informação de que o céu é azul ou outro exemplo a água ferve a 100 graus celsius são informações que digamos se eu te falo a palavra céu você não entende que ele é azul imediatamente como que você sabe bom a informação de que o céu é azul é algo novo para o conceito de céu se eu falo para você sobre água você não sabe imediatamente que a água ferve a 100 graus você precisa da experiência ferver e medir a temperatura e ver se a água realmente ferve a 100 graus então nesse sentido o predicado no caso ferve a 100 graus é azul acrescenta uma coisa nova no sujeito vocês estão entendendo sim então os juízos sintéticos eles são diferentes dos analíticos nesse sentido a gente sabe que alguma essas coisas aqui estão conectadas os juízos a posteriori em geral eles são sintéticos por exemplo esses dois juízos aqui o céu é azul ele é um juízo caso exemplo o céu o céu é azul é um juízo sintético a posteriori peraí e a gente sabe que os juízos analíticos em geral eles são a priori no caso exemplo solteiros são não não casados é um juízo analítico a priori como que você sabe disso bom você sabe que o predicado aqui não está acrescentando nada a palavra solteiro apesar de ser verdade e você não precisa ir na experiência para saber que os casados que os solteiros são não casados você sabe por quê porque você entende o que que significa a palavra solteiro a grande questão da crítica da razão pura do livro do Kant pessoal se vocês entenderem essa parte aqui eu vou te falar que talvez vocês estejam entendendo um dos problemas da filosofia dos últimos 500 anos o problema mais importante o problema mais importante para Kant para Kant os juízos da ciência todos os juízos da ciência inclusive a ciência que se faz hoje todos os juízos da ciência então vou colocar aqui a tese do Kant isso aqui é extremamente importante pessoal tese todos os juízos da ciência ciência são sintéticos vamos por parte como que você sabe que os juízos da ciência por exemplo da zootecnia são sintéticos como vamos ver se vocês entendem repete aí Ana através das práticas tem a ver com as coisas que eu disse em aula os juízos sintéticos eles não são coisas que acrescentam informação então quando você quando você faz digamos que vocês vão entrar em um projeto de pesquisa ano que vem ou esse ano mesmo pode ser não sei mas vocês querem entrar em um projeto de pesquisa não querem fazer pesquisa de campo certo sim eu acho que é ótimo para vocês isso se não querem é bom reavaliar porque é ótimo para vocês e digamos que vocês querem testar uma nova fórmula de sal mineral que vai engordar mais o gado e vocês vão fazer testes né ao fim da pesquisa vocês vão acabar com uma conclusão com um conhecimento que vocês não tinham antes correto nesse sentido é que o juízo da ciência no caso da zootecnia é sintético por quê? porque ele acrescenta uma informação nova uma informação que vocês não tinham antes de ter feito a pesquisa vocês estão entendendo? sim vocês estão entendendo como que isso é importante a gente está claro analisando a base da coisa mas isso é aplicável para o dia a dia de vocês então todos os juízos da ciência para o Kant seriam sintéticos mas se fossem sintéticos da maneira riumiana né de você ficar dependendo da observação não poderia dar certeza porque só sobraria o hábito então para Kant todos os juízos da ciência são sintéticos mas são a priori então eles acrescentam informação mas eles acontecem de alguma maneira antes da experiência então Kant gasta 700 páginas de livro para provar ou para responder a seguinte questão são possíveis os juízos sintéticos sintéticos a priori essa é a pergunta do livro um dos livros mais importantes da filosofia essa é a pergunta que ele que ele quer responder são possíveis os juízos sintéticos a priori porque Kant entendia que no momento que ele responder assim não é possível nós fazermos juízos sintéticos a priori veja que se a gente for olhar o senso comum a gente vai fazer essa conexão juízos sintéticos são a posteriori e os juízos analíticos são a priori mas ele quer fazer uma mudança diferente juízos sintéticos a priori juízos analíticos são a priori por natureza então ele quer saber se os juízos sintéticos são a priori porque ele entende que no momento que ele provar isso ele vai ter conseguido duas coisas ele vai ter conseguido dar uma certeza para a ciência na verdade essa é o principal objetivo dele Kant como eu disse para vocês ele também era um filósofo iluminista então ele tinha essa preocupação em dar uma justificativa epistemológica para o conhecimento científico que se fazia na época porque ele era animado com aquele tipo de conhecimento então no momento que ele provasse a possibilidade de juízos sintéticos a priori ele na opinião dele ele ia dar certeza para a ciência então vou colocar entre parênteses aqui na sua proposta proposta de universalização de ação pessoal como que como que Kant propõe provar isso veja a descrição da do processo de conhecimento Kantiano é o que a gente chama de proposta idealista ou do idealismo vamos colocar aqui uma parte específica idealismo alemão que a gente chama o idealismo Kantiano aliás o correto é melhor para evitar confusão é melhor chamar de idealismo Kantiano Kantiano ou idealismo transcendental não se concentrem nesse nome tá ou Kantiano simplesmente para Kant existem duas fases do conhecimento essa parte é um pouco difícil de entender pessoal tem que prestar atenção existem duas partes dois momentos do conhecimento e claro do conhecimento científico a primeira fase é o que ele chama de ordem da experiência essa parte é uma parte parecida com a maneira que Rio me via o conhecimento então vamos supor que a gente viu uma maçã cair a gente viu uma maçã cair bom nesse momento é o que ocorre a experiência no caso nós estamos observando aqui e estamos fazendo no caso uma representação mental dessa maçã caindo com todos os defeitos que são possíveis senhor pode repetir também se falhou não consegui ver direito de qual parte é isso da maçã aí aí falhou e esse do lado maçã seria o que tudo bem tudo bem o primeiro momento da 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 maneira como Kant entende que a gente faz conhecimento a primeira parte a gente pode colocar aqui primeira parte é a parte que diz respeito a experiência mesmo entendeu é uma parte sensitiva nós olhamos uma maçã caindo digamos essa maçã na realidade né vamos colocar aqui na realidade realidade e nós fazemos representações mentais do que acontece fora da gente então vocês não precisam ir muito longe olha eu tenho uma caneta aqui na minha mão né mas essa caneta aqui que está na minha mão ela não é a mesma caneta que está aqui na minha cabeça uma coisa é o objeto que existe e outra coisa é a representação mental que eu faço disso são duas coisas diferentes são duas coisas diferentes e Hillman conhecia isso veja a gente tem uma ordem nas coisas né no caso aqui é a expressão externa que afeta os nossos sentidos até aqui essa parte aqui é uma parte parecida com o que o Hillman falava a gente tem uma ordem da experiência das coisas ocorre que existe um segundo momento kantiano e para Kant isso foi o que Hillman não quis reconhecer né que é a ordem do entendimento ou simplesmente da razão da razão para Kant nós temos mecanismos veja se você fica apenas aqui na ordem da experiência realmente tudo que você pode reconhecer nas coisas são as coisas que a natureza te dá então se você viu essa maçã cair isso aqui é uma maçã você tem que simplesmente aceitar que bom maçãs maçãs caem às vezes faz que eu vi as maçãs que eu vi caíram e é disso que se trata entendeu você não pode no caso generalizar para todas as maçãs caem em razão por exemplo da lei da gravidade não poderia tudo que você faz além da experiência seria o hábito mas para para Kant existe uma parte do nosso processo de conhecimento se a gente tem uma parte que é da ordem da experiência no caso as maçãs caindo as maçãs caindo então essa daqui é a ordem da experiência a gente tem também uma ordem do entendimento que é feito para explicar ou para entender por isso ordem do entendimento da razão o porquê que é essa maçã cai basicamente entendeu então essa ordem da razão pessoal na na obra kantiana ela guarda uma série de princípios que mostra como a gente entende a realidade veja quando você vê seja assim essa essa borracha aqui no vídeo cair você vê essa caneta cair digamos realmente não existe uma mensagem falando para você que existe uma lei e essa lei é o nome é lei da gravidade e essa lei explica porque as coisas caem não Kant sabia disso não é a natureza que está te dando isso o que está te dando isso são as minhas leis do entendimento é isso que está voltando na natureza e organizando as informações que o entendimento me deu então princípios científicos básicos segundo Kant como no caso a lei da causalidade são princípios não da natureza mas do meu entendimento que me ajuda a entender a maneira como a natureza se comporta basicamente essa é a visão isso pessoal eu sei pode parecer uma viagem de filósofo mas isso muda não só a maneira como a gente via a a epistemologia filosófica mas a maneira como a ciência que se comporta então a lei de causalidade ou de causa e efeito efeito é uma lei do entendimento é essa lei no caso da causalidade que permite a gente fazer um pulo da experiência dessa ordem da experiência para dizer coisas como lei da gravidade que diz que todas as maçãs desculpa novamente pode falar Oi desculpa lei da causalidade como eu estou pelo celular não estou conseguindo ver direito aí lei da causalidade aí falhou aqui de novo aí fica lei do entendimento entendimento isso entendimento isso porque o que que o que que significa significa que a lei da causalidade ela não é externa ao homem na verdade ela faz muito mais faz faz parte na verdade da maneira como a gente modela a realidade pelo nosso entendimento por isso que a gente chama essa posição cristiana de uma posição idealista porque tem muito mais a ver com a compreensão das coisas que acontecem no nosso entendimento do que propriamente na razão então são leis como são as nossas leis do entendimento tem outras leis como a lei da causalidade que permite que eu generalize ou que eu universalize o fato de ver as maçãs caindo então eu posso dizer que todas as maçãs cairão cairão inclusive observação inclusive aquelas que ainda não vi que pessoal essa parte aqui ela pode falar como se a gente tivesse uma visão ampla não focada em uma coisa só em um objeto é para você ver além daquilo além da maçã caindo exatamente isso exatamente isso Kant iria dizer que o que permite que a gente vê tenha uma visão por exemplo científica explorar o universo e tentar explicar o universo não é o fato da gente ter experiência mas é o fato da gente ter um pensamento racional e ele coloca muito dessa maneira específica é o que permite a gente expandir o nosso as nossas leis criar leis é precisamente o fato de que a gente tem esse entendimento essas leis do entendimento isso claro pessoal é uma mudança de paradigma grande para a ciência porque até um tempo atrás na verdade esse conhecimento para alguns cientistas que são um pouco mais desinformados eles costumam dizer que a ciência a ciência é uma descrição da realidade isso aqui é um paradigma ultrapassado o correto em geral é a gente dizer que a ciência é um modelo da realidade modelo da realidade a gente vai entender isso mais especificamente quando a gente estudar a estrutura da mudança científica ou como Thomas Kuhn fala a estrutura das revoluções científicas mas a diferença entre descrição e modelo é que no modelo o modelo que a gente faz da realidade ele é criado pelo nosso entendimento feito para que nós possamos organizar as informações que são dadas pelos sentidos esse é o real papel da ciência esse é o real papel da ciência a ciência não descreve a ciência cria modelos a ciência cria modelos então Kant ao compreender essas duas fases do entendimento pessoal ele primeiro ele conseguiu sair do ceticismo riumiano e ele deu as bases para o que inclusive ele mesmo chama de nova ciência a partir desse momento o estudo do que a gente pode chamar de ciência mudou mudou porque a gente passou a entender a ciência nesse sentido a ciência é algo humano é a maneira como nós humanos usamos o nosso entendimento para explicar a realidade não é uma descrição fidedigna do que acontece na realidade vocês conseguem entender isso? eu estou conseguindo professor vejam isso aqui vai isso aqui também vocês não precisam ser especialista em Kant mas o que eu quero que vocês entendam isso daqui é claro eu vou voltar nisso daqui viu pessoal isso aqui é só um exemplo só para vocês visualizarem os efeitos dessa visão kantiana quando o Hilme fez as críticas dele ele estava esperando que o mundo externo desse todas as respostas que ele queria digamos se isso quer se comportar como uma lei do universo eu tenho que ter experiência desse universo mas Kant fala olha se você esperar o universo te dar uma experiência da coisa você nunca vai conseguir a gente precisa bolar ou pelo menos entender como que a gente compreende as coisas e produz essas leis porque essas leis são produzidas e aí Kant bola um jeito tem uma descrição fiel uma descrição pormenorizada do nosso entendimento e exemplo a lei da causalidade é uma das maneiras pelo qual nós entendemos a realidade e organizamos a realidade e como a Ana mesmo falou é a maneira pela qual a gente pode ir além da experiência além da experiência nesse sentido é que a gente produz pessoal os os tais os ditos juízos sintéticos a priori como não é tendo experiência mas é utilizando e entendendo as leis do entendimento que a gente produz juízos sintéticos a priori a lei da gravidade do Isaac Newton a lei da gravidade do Isaac Newton das leis da mecânica elas valem como leis universais não é porque Newton teve uma experiência do universo todo não é porque ele aplicou de uma maneira correta as leis do entendimento ele aplicou a sua razão e é isso que permite que ele generalize para coisas que ele ainda não teve experiência veja isso assim é um tanto pago mas se você aplicar para aquele caso da vacina que a gente estava analisando rapidamente para o caso da vacina é exatamente isso que acontece é claro que aqui tem uma grande aplicação de métodos da matemática da matemática principalmente coisa relacionada à biologia estatística mas o que eles estão fazendo é a mesma coisa eles têm a experiência de 100 mil aplicações e eles generalizam isso para sempre não eu posso aplicar agora nos 8 bilhões de habitantes da terra porque eu já tive uma experiência que me permite generalizar ou universalizar aquilo que eu estudei é nesse sentido que a ciência faz os juízos sintéticos a priori porque para uma grande parte aqui dessa vacina continuando o exemplo não houve teste não houve experiência mas a gente confia que isso porque a gente tem uma coisa chamada entendimento vocês conseguiram entender isso? Sim Se surgir dúvidas depois pessoal alguma outra dúvida vocês podem mandar no whatsapp ou via e-mail se precisar eu repito na aula que vem isso aqui não é fácil não é assim coisa simples eu tentei dar assim um pouquinho do gosto porque a aula que vem a gente já vai entrar em filosofia da ciência propriamente dita acabou essa base filosófica mas Kant é um ótimo salto para isso porque as preocupações kantianas era precisamente na maneira como a ciência era feita entende? então é isso se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida vocês estão dispensados dessa aula certo pessoal? eu estava falando aqui pessoal antes da antes da aula começar que esse fim de semana ainda eu vou mas não entendi travou professor para mim é que travou não ainda não voltou o professor o professor está travando a voz do senhor está travando a voz do senhor está travando a voz a voz a voz a voz a voz pessoal voltei vocês estão me escutando? agora sim agora sim agora sim agora sim desculpa foi a minha internet mesmo ela oscilou aqui não o que eu estou falando esse fim de semana eu vou passar a primeira atividade avaliativa de vocês vai ser um texto qualquer que eu vou pedir apenas um aviso para quem não assistiu as aulas eu sei que vocês estão sempre aqui comigo mas se você perdeu alguma aula assista ela que eu tento sempre nos meus trabalhos envolver os temas que eu comentei em aula então dá uma olhada nem que seja uma coisa rápida vai ser um trabalho fácil não se preocupem viu e agora a aula acabou então bom descanso para vocês se vocês tiverem qualquer dúvida inclusive depois em relação ao trabalho é só perguntar que eu respondo ok? bom descanso para vocês viu bom descanso Obrigado.